Me que é, me que é, família daqui fala o J privado, atenção, eu J privado, bomba, Darcia Margarete, tesoureira do BCI, foge do julgamento e deixa a justiça haver navio, se que está a ver bilhar, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo que vocês estão ouvindo dizer, Darcia Margarete, líder! Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curte, comenta bastante que é bem essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, creio em suas opiniões que isso nos ajuda bastante, e o Eri, porque só assim conseguimos derrubar o MPLA e todos esses marimbondos que andam a roubar o dinheiro público, tá a entender? Faça como a Maneu Rosas Business Corporation, divulga sua marca aqui na nossa plataforma, então sem mais bolas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, sim família, como eu disse lá no comecinho, é isso mesmo, Darcia Margarete, a tesoureira do BCI, fugiu do julgamento, e deixou a justiça haver navios, haver fumo, e o SIC está a ver milhar, SIC está a ver fumo, família, antes mesmo de ir para a matéria, quero pedir para todos vocês, hoje termina a votação para você que não votou ao Danilo Lemuel, tá? A votação vai até as 20 horas, horário de Angola, por favor, se você não votou, vote, por favor, se votaste, vote mais uma vez, ao Danilo Lemuel, é o primeiro link na descrição, ou esse card que está a passar aqui, o Eri, é basicamente isso, vote ao Danilo Lemuel, por favor, o Jota privado quer beber uma birra com o Danilo, vamos arrebatar o prêmio, vamos, é basicamente isso, olha aqui a família, E foram precisas apenas três audiências de julgamento para dar como provado que a tesoureira do BCI, uma das principais suspeitas do assalto que ocorreu em 2022, na dependência do Banco do município de Viana, onde ela trabalhava, pode ter sido culpada do crime, que pesa contra si e mais três colegas seus arguidos no processo, sim, a segunda apurou na mira do crime, que tem acompanhado ao permenor a evolução deste caso desde o seu início, em fevereiro de 2022, Darcia Margarete de Souza Couto Pinto, de 29 anos de idade, até então tesoureira daquela agência bancária e que estava a ser julgada em liberdade, viu nessa condição a oportunidade perfeita para fugir das autoridades e desaparecer do mapa, Depois de ter assistido apenas três sessões de julgamento no mês de março, estando desde essa altura em parte certa, provavelmente já deve estar na diáspora. Neste momento, segundo avançaram fontes deste jornal, o Tribunal da Comarca de Luanda vê-se de diante de um grande dilema para saber o paradeiro da arguida, principalmente por não ter despoletado o mecanismo que pudessem conduzir essa instituição judicial para a localização em tempo oportuno, caso a situação do gênero venha a ocorrer. Com os ativistas? Com os ativistas? É prisão do dia seguinte, condenação em tempo recorde. Está a entender? Embora tenha sido detido em 2022, quando se deu o crime na companhia de outros arguidos, nomeadamente Joaquina Luísa Joaquim Chipenda Sebastião, de 56 anos, gerente do banco e subgerente Edmar Bernardo Miguel, de 35 anos, este crime que envolve quatro funcionários do Banco Comércio e Indústria, com oposições de chefia que simularam um incêndio no banco e roubaram mais de R$ 600 milhões de Kwanza do Caixa Forte. Está longe de acabar destapando, mais uma vez, a careca existente no arcaico sistema de justiça angolano que, verdade seja dita, precisa de uma reforma profunda em face das inúmeras bandeiras, como se tem dito na moda angolana, vendando. A detenção deste grupo ocorreu após o Serviço de Investigação Criminal, o SIC, ter descoberto que, efetivamente, foi a quadrilha que simulou o incêndio no banco para esvaziar os cofres em largos R$ 100 milhões de Kwanza. SIC está a ver bilhar. Com o seu desaparecimento, não restou outra afirmativa ao tribunal, se não emitir um competente mandato de busca e captura. Embora os trabalhos de investigação para sua localização e consequente detenção prosseguem fontes deste jornal, naquele órgão castrense fazem fé de que as autoridades policiais estão com inúmeras dificuldades para encontrar a mulher em função de alguns familiares estarem a encobri-la e a inviabilizar esse processo que seria mais fácil com o mecanismo já existente em outras latitudes, mas que o sistema de justiça angolano teima em não implementar e colocar em prática. Que que? Tornezolera eletrônica. Seria fácil. Segundo se sabe, e consta na acusação, dar-se a Margarete de Sousa ao Couto Pinto é a mesma funcionária que, na presença de uma equipa multidisciplinar do BCI, demorou com manobras dilatórias e artimânias a abrir a caixa forte do banco para inviabilizar a descoberta do furto de R$ 101 milhões de Kwanza, que ela e os comparsas, incluindo o oficial das Forças Armadas Angolanas, pertencente à Marinha de Guerra, Tenente Edson Pitra, morto pelo SIC durante a perseguição após o assalto na zona do Zango 3, efetuaram ao banco sem contendo poderem justificar a ausência deste montante. Dos R$ 101 milhões de Kwanza roubados, só apenas R$ 900 mil Kwanza apareceram. Segundo fontes da polícia do MPLA, tão logo os efetivos detiveram os marginais sob o comando do comandante do Zango 3. Contaram os valores e haviam apenas R$ 900 mil Kwanza. A gerente e o subgerente do banco, a tesoureira e o outro funcionário também foram detidos e são agora arguidos no processo acusados de abusos de confiança, danos, sabotagem informática, furto e associação criminosa. Para o cometimento do crime, os arguidos desligaram o circuito das câmeras de vigilância e no último ato de dispersão, após tirarem os milhões, simularam um incêndio na dependência em causa. Mas como não existe crime perfeito, os acusados não sabiam da existência de uma câmera que funcionava de modo autônomo e que continuava a filmar o seu ângulo de cobertura. Não obstante os truques dos mestres da quadrilha, o Namira do Crime sabe que o sistema se deu o falso incêndio. A gerente da agência que se encontrava de feiras apareceu no banco com o pretexto de ter sido chamada por uma colega. Esse fato levantou suspeita aos investigadores e veio a ser confirmado com a negação da colega em tribunal. Este crime ocorreu a 16 de fevereiro de 2022 à agência de BCI na vila da sede de Viana e o mesmo caso que chegou a colocar a costas virada o comandante do Zango 3, identificado por Antônio Coelho e o delegado do SIC, a data dos factos naquele município da cidade de Luanda. Fonte na mira do crime. Jota privada, o que tens a dizer? A cidadã já fugiu. Quem rouba no país, responde em liberdade. Quem defende seus direitos em Angola é condenado em tempo recorde. Esse é Angola, Estado Democrático de Direito. A democracia anda bêbada, bebeu cavique, a democracia está boiada, bebeu superboque. Está a entender? Olha aqui, quem roubou, quem passa mau exemplo para a sociedade, responde em liberdade. Quem reivindica seus direitos, tenta abrir a memória do angolano, emancipa os angolanos, é condenado em tempo recorde. Esse é Angola. Bebam água, por favor. Não querem de atenção, mano, porque é lamentável. You ready? Uhum. Bebam água. É melhor vocês beberem água, porque senão, mano, vocês estão leixados, velho. Estamos juntos, aprovando na casa uma love. Não querem de atenção, mano, vocês estão leixados.